E o que você diria para a Thelma que você não disse? Desiste que você não tem chance. Desiste que você não tem chance. Eu já me superei de estar nessa final. Eu coloquei como objetivo, eu coloquei na minha agenda, eu batalhei, eu foquei, eu fui, eu me inscrevi, eu tô aqui e eu tô na final.